Oi meus amores, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Baianinha Meus amores, hoje é domingo eu vou estar fazendo o meu almoço aqui, né, vou estar cozinhando, gente Uma feijoadinha simples, né, não vai ter couve, não vai ter laranja, né Mas eu vou estar fazendo um feijãozinho preto com uma carmezinha dentro, um arrozinho, né E, gente, já coloquei aqui em cima, e vocês acreditam que eu somei aqui, gente Deu 50 reais, ó Eu somei aqui, né, porque cada um veio com preço, que eu mostrei ontem no vídeo pra vocês Ó, então, tomando aqui, gente, tudo aqui deu 50 reais, né E aí essa aqui é da sadia, né, vou estar usando essa fininha aqui Aí eu vou estar cortando aqui agora, né Vou estar colocando aqui, pra tirar o sabre aí, com a tchela Então, gente, vamos pro vídeo, e vocês aí já se inscrevam aí, tá Pra estar me ajudando aqui, gente, e deixa o like de vocês e compartilha meu vídeo Pra quem já tá comigo, pra quem tá chegando, pra todo mundo, hein Um beijo Tchau 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 E aí, meus amores, já cortei, né Não vou botar o bacon todo, deixei esse pedacinho aqui de chaco E deixei aqui também uma orelhinha, né E também, gente, veio quatro dessas, eu botei só duas, que tá aqui, ó No caso aqui, gente, eu vou lavar, né E eu vou colocar, não vou colocar É, como é que se diz? É, eu vou lavar, não vou escaldar, isso que eu quero dizer, né E aqui, ó, já tá aqui, ó, tem bastante pedaço aqui, tá vendo? Até que rende, né, gente Depois que a gente corta, e é isso, gente Aí, meus amores, vou acender agora o fogo Gente, esse fogão meu, tá só Jesus na casa É, não sei se vai dar pra vocês verem aqui embaixo, ó Aqui Vai raparjar o buraco, tô docada aqui já, ó Mas, bom Aí eu botei aqui, né, pra escaldar E aí, gente, na hora que tiver tudo escaldado O meu feijãozinho preto já está aqui Né É, quando tiver escaldado, gente, eu volto com vocês E eu vou ser sincera com vocês, porque a banha é sincera Esse feijão preto eu peguei lá na minha irmã Ok, gente? É, de lá da minha irmã Né Eu falei pra ela que não tinha comprado feijão preto Que queria comer feijoada Ela falou aqui, tem, mas não é muito, né Menos de meio quilo Eu falei, sério Aí ela mandou, então tá aqui, ó Já Gente, essa água aqui eu não escorro pra jogar fora Porque tem gente que pega o feijão, né E dá uma caventada Ou pra tirar metade do preto, né Eu não, gente Feijoada pra mim, quanto mais preto o feijão Pra mim, mais gostoso é E eu amo Então, quando tiver na hora de botar no fogo, gente Eu volto com vocês Também tem ali uma folhinha de louro, ó Gente, eu tava botando aqui Eu esqueci Tô botando aqui já o feijão, ó Tá vendo, ó Ó Tá aqui Né, tudo aqui Botei também três folhinhas de louro A panela já tá já com o fogo ligado, gente Aqui, ó Tem bastante coisa dentro Graças a Deus Vai ser o feijão daquele dos deuses, gente Ó Muita coisa dentro, tá vendo, ó Tá vendo? Aí, meus amores, agora eu vou deixar cozinhar Aí depois, quando eu estiver temperando Eu vou deixar aqui Eu não conheço esse feijão, né Porque eu peguei da casa da minha irmã Mas eu vou deixar aqui Trinta e cinco minutos Aí depois eu volto abrindo com vocês Pra ver se tá bom de temperar, né Porque eu vou estar refogando cebola, alho Né, botando pimenta do reino Aí, gente, ó Já machuquei aqui alho, cebola Já lavei meu arroz, né E agora, gente Meu arroz já tá aqui lavadinho Porque eu lavo o negócio de lavar Aí eu vou refogar aqui, né Eu vou fazer ele bem refogadinho Por isso eu botei cebola Botei a cabeça de alho Ou dente de alho grande E botei cebola E agora eu vou refogar, né E depois eu vou estar fazendo a saladinha Vai ser tudo bem simplesinho mesmo Não tem laranja Né, não tem Não vou fazer laranja Não tem couve Nem comprei, gente Pior que eu até esqueci Porque minhas couve ali, né Eu tô plantando ali ainda, né Novamente Então, eu vou jogar agora Meu arrozinho aqui dentro Eu não deixo, gente Ficar muito Tempero Porque eu termino de fritar aqui, né Junto com o arroz também Porque se eu fritar muito o tempero Quando eu jogar arroz O tempero já tá pra ficar Mas, amores, ó Eu deixei aqui ele fritando bastante Fazer esse arroz bem, sabe Bem soltinho Aí agora eu vou Colocar aqui o sal O sal é gosto, né E agora, ó Tá bem fritinho Agora eu vou colocar meu Minha água Aqui E pronto, gente Esse aqui meio preto Vocês estão vendo aí Acho que foi da cebola Foi do alho Que queimou um pouquinho Aí, meus amores Ó, já tô aqui Aqui, gente Já tem um temperinho Porque mesmo No feijão preto, gente Qualquer feijão que eu faço Eu boto todos os temperos Alho, pimenta Ó, alho Cebola Pimentão Tomate Aí vou colocar aqui Cebolinha Mas eu vou colocar depois Cebolinha, né Vou jogar aqui dentro Cebolinha E coenca O arroz já tá pronto Vou tá fazendo também, meus amores Uma parofinha Não vou colocar colorau no meu feijão Porque é preto Colocar colorau pra quê, né, gente Eu não coloco Eu já vi que tem pessoas que colocam Eu não coloco Aí vou terminar de tirar o ar Aqui, ó E já volto Então, gente Já coloquei os temperos, ó Coloquei coentro Salsa Cebolinha Gente, esse estalo aqui, ó Eu coloco tudo na comida Não tiro, não Porque esse aqui que dá sabor Eu não boto só as folhas, não Aí vou colocar aqui agora O pimentinho do reino Tá vendo? Ó Tá vendo? E ainda quando ficar pronto, gente Eu vou dar rápido atenção Pra cozinhar aqui Mais, né Cozinhar os temperos E aí eu mostro pra vocês Aí, meus amores Já coloquei aqui, ó Alho Botei alho E cebola Né Eu vou fazer uma farofinha Bem simples, né Não vai ter o forno O marido hoje, gente Ele não tá em casa Ele tá trabalhando, né Ele tá trabalhando agora Hoje, domingo Também Só tá jogando Dia de quarta-feira Né Então Fazer o almoço aqui Simplesinho Mais gostoso, né Quando ele chegar Ele vai chegar Oito horas da noite Né Então Já são Já Duas horas da tarde, gente Aí terminar aqui Eu vou almoçar com as crianças, né E quando ele chegar Ele come Aí eu vou separar o dele, né Porque Tem que tá fora, né, gente A gente tem que separar a comida Pra não comer bagunçada, né Então eu separo o dele Não tá vazia E aí a gente almoça Deixa o dele separado Pra não ficar só o restinho, né As sobra das sobras Então é isso Aí eu vou deixar aqui, ó Refogar mais um pouquinho E vou tá colocando também aqui Uma pitadinha de pimenta do reino Não vou tá colocando sal Porque a margarina já tem sal, né Aí eu vou colocar aqui agora a farinha Vou deixar a farofa pra ele também, meus amores Farinha Vou deixar ela molhadinha Pra essa farofa molhadinha Vou colocar aqui, ó Pitadinha de pimenta do reino E aí, gente, ó Ó E tá feita a nossa farofa Bem simplesinho, né Mais gostoso Tudo que a gente faz com carinho e amor Fica gostoso Aí, gente As crianças estão aqui na piscina Dia de domingão, ó Peraí, Présio Catiele Peraí Devagar, Catiele Ó Domingão, né Piscinão no fundo de casa Aí, ó Né, Présio? Não E eu, meus amores Ó, a luz tá acesa E eu, meus amores Tô aqui Minha boca cheia de farinha, né Tô aqui esperando Já fiz a farofinha, né Fiz Acabei de fazer um molho de pimenta, né Um molhozinho de pimenta Com coentro Cebola dentro Tomate, né Limão Paraí, Présio E tô esperando agora o feijão Terminar de ficar pronto Pra gente almoçar O resto, né Tá tudo pronto Como eu falei pra vocês Só não tem a laranja, né Não tem o polvo Mas tem a carne E só da gente ter carne em casa, gente Já é Já é Já é Como é que você vê Já é um grande progresso Porque a carne tá tão cara Tão cara Que só Jesus na causa, né Daqui a pouco eu volto com vocês Mostrando o resultado do feijão Né Aí, meus amores Tô aqui, ó Ainda não Não sei, gente Tô aqui assistindo um filmezinho Aqui na Netflix O nome do filme é A morte te dá parabéns de dois Lá em cima, tá vendo O ventiladorzinho aqui ligado Katia, ali mais Prés Ele aqui Só enchendo o saco, gente E Daqui a pouco eu vou almoçar, né Então, meus amores Tá aqui, ó Arroz Um molhozinho lambão Uma saladinha Uma farofinha simples O meu feijãozinho, gente, ó Tá com bastante coisa dentro Tá vendo Aí, gente Eu deixei ele assim Com um pouquinho de caldo Por quê? Feijoada Ele tende a engrossar Quando ele vai esfriando Ele vai engrossando, né Então, eu não Coloquei Deixei assim, ó Tá vendo? Tá uma delícia, gente Muito cheiroso O que eu gosto de colocar também Na feijoada, gente É Hortelã Hortelãzinho miúdo Dá um cheiro e um gosto Mas só que eu não tinha, né Ou então aquela favaca Favaca grossa Aquela que a gente chama aqui Favaca grossa, né Então é isso, meus amores Vou botar o almoço aqui Dos meninos Que tá aqui agoniado Pra almoçar E já volto com vocês Aí, meus amores Ó, gente Que delícia Tchau 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 Obrigado.